Com a chegada da noite, eles começam a aparecer. Os flanelinhas fazem o trabalho de tomar conta dos carros em troca de algum valor. O que acontece é que muitas vezes eles acabam extorquindo o motorista que vai estacionar. No centro da cidade, o alvo dos flanelinhas são a Rua da Imperatriz, Irmãos d'Ângelo e Rua Dom Pedro. Mais um projeto da Secretaria de Segurança e da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania vai permitir que esses trabalhadores possam exercer a profissão regularizados. A primeira ideia é fazer um cadastro dos locais onde eles funcionam e em seguida encaminhá-los para a área social, fazendo uma verificação se eles já possuem emprego, se não possuem emprego, se eles utilizam dessa remuneração que recebe dos proprietários de veículo para sustentar a família. Então vai ser um cadastro bem pormenorizado. Esses trabalhadores serão fiscalizados pelo próprio órgão. As áreas de atuação também terão a fiscalização reforçada. Bom, se o projeto for, depois de estudado, for aprovado, a princípio eles vão estar ligados, eles terão uma ligação com o órgão da prefeitura, ou a CPTRAN, ou o CETRAC, alguém vai ter que fiscalizá-los. Ainda não sabemos como vai ser a remuneração. Bom, se o projeto for aprovado, vai ser do mesmo molde praticamente que a CPTRAN usa, né? Os agentes da CPTRAN têm um talonário. O motorista chega, efetua o pagamento e esse talonário é colocado no parabrisa do automóvel. Um estudo minucioso será feito para obter detalhes sobre a situação dos flanelinhas. Outros municípios já estão com o projeto de regularização em prática. O secretário irá visitar essas cidades para poder compreender melhor o projeto.